Eu não aguento mais Essa raiva são presente que eu te satisfaz Minha vida é sua vida Eu não aguento mais Sei da tua vida E sei da morte a desclasar Toda a sua vida Vida a sua vida Toda a sua vida Toda a sua vida Toda a sua vida Toda a sua vida Eu não me sinto aqui Porque esse mundo é cruel e doente Dores e favores como nunca se viu Medo, água, discórdia e dor Tô sem direção Eu sentirei Tô forte Morro no momento, só que tarde mentiroso Coro de Jesus a morrer Mas é que não morreria de novo Deu em Jesus é pescado É preciso recordar na feta o palanço Eu não me sinto aqui Eu não me sinto aqui Porque esse mundo é cruel e doente Dores e favores como nunca se viu Medo, água, discórdia e dor Tô sem direção Eu sentirei Tô forte Melodia Melodia mais melodia Eu sinto a minha alma Se distanciando cada dia Melodia mais melodia Eu sinto a minha alma Eu sinto a minha alma Se distanciando cada dia Sua sombra Angústia Angústia Raiva E eu sinto a minha alma Não me sinto a minha alma Eu sinto a minha alma Fores e favores como nunca se viu Medo, águia, discordia e dor Se tu sentirei em som Eu sentirei Toda foi Eu sentirei